olá galera estamos aqui mais uma vez para mostrar pra vocês aí um pequeno vídeo tá acompanha aí bom vamos lá virar a câmara aqui tá bom aí a gente esse capim aqui é o capim a gente está dando ele a ver como esse capim está saindo muito bom mas aí já pedi para o menino fazer a planta dele aqui fazer a planta dele já foi adubado já foi adubado olha aqui olha o que a gente está cortando ver que capim mas é enorme esse capim cara pra que isso aqui é a tenda necessidade imediato para ele chegar mais próximo eu mostrei pra você gente e que capim o que coisa lógica e que coisa lógica e tá vendo gente olha pra aqui ó e ele já tá aí mais ou menos aqui ó e os dois metros e dois metros e meio já velho já tá e tá assim ó ó pra aqui ó coisa lógica olha ó e aí ó que coisa lógica tá vendo gente olha pra aí lindo 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 esse capim e tem esse ali ó esse outro ali ele é o elefante tá dizem que aquele outro ali ó deixa eu mostrar pra vocês aí elefante também mais um outro tipo de elefante porque ele é forte mesmo não vem um capim muito bom também ele cresce cresce é muito volumoso eu não sei que capim é esse entendeu gente esse aqui é bom aí ó e dizem que ele é elefante mas eu também não sei não eu conheço muito bem dizem que ele é elefante veja só vem ficar assim rapaz deixa eu entrar aqui dentro dele aqui ó pra aqui ó pra que capim coisa lógica de que capim vem olha o loja de loja de mim é muito bom mesmo gostei demais desse capim é muito bom isso aqui é o assunto também esse capim aqui é o capim açui essa parte aqui é outro e onde eu tirei aquilo ali para fazer a retanta e que coisa lógica está está vendo isso aí já é o segundo corte esse que eu vou dar agora já vai ser o terceiro corte botar as ovelhas aí a coisa mais linda 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 mesmo esse capim tá lindo só para aí é a gente cortando já fazendo a dobação dele olha como ele vem a brota desse capim é só por aqui a brotação dele olha que coisa linda maravilha mas brota que é uma beleza fiação que você nem conta nem consegue contar para aqui ó a fiação e tanto é só praia o ponto de fiação que venha é brota dele vem com força mesmo é muito bom muito bom mesmo é um bom mesmo e e o bom dele rapaz é que ele é volumoso é muito volumoso é muito volumoso nesse capim olha pra que coisa linda olha pra ele é aquele lá onde eu tô tirando para dar as ovelhas aquele grande lá tá vendo gente tá lindo lindo mesmo lindo lindo ou rapaz essa riqueza capim desse hein ó pra aí lindo mesmo lindo mesmo muito lindo muito lindo mesmo e esse aqui é o outro capim azul mostrei que acabei de mostrar pra vocês esse aqui eu vou dar o terceiro corte nele certo e aí depois desse ali depois desse grande eu vou entrar nele começar a cortar ele certo aí vem esse aqui ó e esse aqui só que eu tenho outra parte também fica do outro lado uma parte pequena lá aí vem esse aqui entendeu aí vem esse aqui mas eu acho que a outra parte lá vai ser a primeira de que essa acho que essa vai ser que vou deixar ela pela segunda pela segunda segunda opção deu mas ele tá assim e essa parte aqui gente lembrar você essa parte aqui foi que foi adubada entendeu essa parte aí que vocês estão vendo ela foi adubada essa aqui não foi adubada tá esse foi um teste que a gente fez que fez eu fiz mas essa daqui não foi adubada ver como tá a diferença dele é a diferença dele ele tá puxando por a um para um amarelado tá vendo tá vendo a diferença desse aqui ó vou mostrar pra vocês olha lá a diferença ele tá vendo esse chega tá um verde bem escuro tá então verde escuro tá vendo esse aqui então verde amarelado esse aqui é tá um tom amarelado tá vendo mas por quê por conta do adubo adubação que a gente fez a gente entendeu é isso aí e vocês quando cortar o capim você já faz o seguinte já começa logo primeiro se tiver mato já passa logo o veneno passa logo o veneno porque aí você passando o veneno já vai eliminar o mato que tiver faz adubação entendeu e aí faz a molhação se for tempo do verão faz a molhação aqui não que aqui agora por enquanto é tempo de inverno entendeu aí não precisa a gente tá fazendo o corte já faz já fez a a gente já fez a parte de veneno vocês estão vendo aqui aí já foi passado o veneno aqui já matou esse esse capim se chama simbolinha que são triste tá vendo tá toda amarela daí ó se lascou-se todinho tá vendo aí pronto aí sim aí fica feito essa parte do veneno depois da adubação entendeu gente aí ó como ele vem aí ó todo assim tudo por igual a coisa mais linda a gente então tá gente um abraço a todos vocês que me acompanham o canal quem não foi inscrito se inscreva ativa o sininho deixa o joinha comenta e compartilha tá que deus abençoe a todos vocês fiquem todos na paz tchau tchau um abraço a gente lembrando a vocês dá um pulinho lá no meu instagram tá arroba aparecidos santos tá vai lá faça uma visitinha deixa os comentários lá tá lá tem muita coisa boa tem vídeo lá que passar uma paisagem maravilhosa tá tchau tchau um abraço até o próximo vídeo se deus quiser